Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. O Café com Política é de hoje, claro, a gente não pode deixar de falar a respeito da tragédia de Brumadinho, pra isso a gente tá recebendo aqui nos estúdios da Rádio Super, o prefeito de Nova Lima e presidente da Amig, que é a Associação Mineira de Municípios Mineradores, Vitor Penido, prefeito, bom dia, um momento muito complicado pra todos nós, até difícil de dar um bom dia, mas é o que a cortesia nos manda, eu gostaria de de agradecer a disponibilidade do senhor de conversar conosco. É, Rodrigo, um bom dia pra todos, pros ouvintes da Rádio Super, né, Thalita. Bom dia. É, infelizmente esse momento é um momento, não de Minas Gerais, mas do Brasil, né? Eh que todos os todos os brasileiros devem tá aí realmente aí tristes e é bom dizer assim, né? Uma situação de de até mesmo de de muita parte de compaixão dessas famílias que foram realmente eh atingidas com familiares, né? Eh que estão desaparecidos e com certeza sem nenhuma ou melhor, sem nenhuma quase nenhuma chance de achar essas pessoas, né? Eh porque foi um movimento de resíduo de minério muito violento, né? Embora bastante inferior ao que aconteceu em Mariana, mas que não dá mesmo com todo esse apoio dos bombeiros, da polícia militar, essa missão que veio de Israel também, eu nesse momento acho muito difícil você já encontrar corpos, né? Eh porque tem 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 chegou ao ponto de até ter dez, quinze metros, né? De 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 aterro e de minério, né? E que acaba não tendo como como localizar isso, né? Mas aconteceu um acidente e agora eu acho que cabe não somente eh o estado de Minas Gerais, mas os municípios também e por que não dizer o DNPM, né? Ou melhorar a agência que ficou no lugar DNPM, né? Eh ter critérios eh mais avançados pra evitar que na na licenciamento de novas novas minas e pra extrair minério, né? Que tenham o cuidado pra que no Brasil não passa a passar por esse momento tão difícil como estão vivendo agora, não é isso? Bom, o prefeito pra pra gente continuar esse bate-papo do senhor hoje, nós trouxemos aqui na Rádio Super, o jornal O Tempo também traz inclusive como manchete um dado, uma reportagem eh que mostra que nós temos atualmente em Minas Gerais cinco milhões e seiscentos mil mineiros que vivem sob o risco de barragens em setenta municípios. Num estado em que a gente tem oitocentos e cinquenta e três são quase dez por cento dos municípios em que há esse risco iminente, um número de pessoas que é muito considerável, é mais que um quarto da nossa população. Enquanto presidente da Associação Mineira de de Municípios Mineradores, como é que o senhor recebe esses dados? É, nós sabemos que o nosso estado já tem o número de Minas Gerais, principalmente em razão da do minério que existe aqui, não é isso? Eh Minas dificilmente estaria no ponto que está hoje, embora um país, um estado totalmente falido, mas eh esse passado aí, o desenvolvimento das cidades mineradoras foi justamente em razão da mineração, né? Eh tanto Brumadinho, como Nova Lima, com Santa Bárbara, com Mariana, com Moro Preto, com Itabiri, todas as cidades, se não tivesse as empresas mineradoras, eh com certeza eh não estaríamos aí oferecendo o que se oferece hoje. Claro que nós não podemos olhar o lado aí, só o lado aí de recursos, de de vamos dizer, de impostos, tem que olhar que é muito importante essa parte da da vamos dizer assim, de evitar esses riscos que que já aconteceram, dois, dois, não, três ou quatro casos aí e um trabalho em conjunto com tanto com o Estado como União, não é isso? É evitar isso. Agora o maior problema nosso do Brasil não é o problema da que agora aí foi tá sendo superado foi justamente essas indicações políticas em órgãos de uma importância muito grande, muito grande, como era o DNPM, tá certo? eh que acabava sendo trazendo esse transtorno, por quê? Essas pessoas, a maioria de pessoas totalmente desqualificadas, tá certo? Mas por indicação de partidos políticos, né? Que são os grandes responsáveis por isso, não é isso? Então, olha só esse caso, por exemplo, quem quem faz a a vamos dizer assim, a quem libera a essa essa licença, o licenciamento é o Estado, mas quem fiscaliza é o governo federal, não é isso? Não é esse governo que entrou tem vinte e poucos dias, não, isso é o passado, vamos dizer assim, né? E nisso aí, que que acontece? Ah, o a União totalmente despreparada pra qualquer tipo de fiscalização, que se você olhar eh uma agência hoje que tornou agência, nem o prédio onde estão instalados em Brasília, eh tem condições de poder fazer um trabalho, porque ele está praticamente é condenado, ele não, eles têm que sair daquele prédio, fora o problema de material humano também, pessoas quase todas aposentadas, um de fiscais e ideólogos ali pra poder fazer essa fiscalização insuficiente, não é isso? E dá esse esse essa tragédia que aconteceu aqui. Então, uma falha que vem de governos, governo não ex-governo agora, que eles têm vinte e poucos dias que entrou, não é isso? Tem certeza que mais um pouco de mais um tempo ele vai conseguir eh equipar, dar condições para aquelas pessoas que vão trabalhar ali, o que estão trabalhando, né? Poder trabalhar, é pra poder fazer uma fiscalização digna e sem correr nenhum risco. Agora, o Brasil vem aí de muitos anos eh sendo tocado de uma forma irresponsável, nós podemos dizer assim, isso não é hoje não, nós temos mais de vinte anos que as coisas, eu falo isso que eu tenho, nossa associação, ela tem quase trinta anos de existência e lá atrás, quando nós fundamos essa associação, tá certo? Nós já sabíamos essas dificuldades com pessoas, às vezes que sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, pessoas que não entendem nada, nada, nada de geologia e que acaba, acabou dando esse transtorno todo. Então, uma 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 assunto que vem de lá de trás. Agora, daqui pra frente não é possível que eu tenho certeza que não vai, acabou o tal de indicação política, que o mal do Brasil era justamente esse e vão ter pessoas que tenham responsabilidade e que não estejam atrás de votos. Acompanheira do governo federal então? Mas sem dúvida nenhuma, quem fiscaliza o governo, era o governo, não é o governo federal atual, vamos dizer assim, foram os governos anteriores, você olha quem indicava eh o o diretor do naquela época do NPM, quem indicava o diretor da da dessa agência, dessa filial em em Minas Gerais, não é isso? Olha as pessoas que estavam na frente, a maioria delas políticas que não entendia, nem sabia, nem sabe o que é mineração, essa que é a verdade. Então, na opinião do senhor, os interesses políticos, essas indicações seriam responsáveis por essas tragédias e Mariane Brumadinho agora? Sem dúvida nenhuma, é isso aí, sem dúvida nenhuma, é porque quando aí eu vejo, por exemplo, falar assim, ah, tem um conselho, tem um companheiro, formado com pessoas que é de intensa mineração, lá tem representando a mineração, mas tem dos municípios também, não é isso? Agora, os municípios, infelizmente, em razão dos recursos, nós não temos condições de contratar eh técnicos eh da da competência que há necessidade de fazer uma fiscalização até mesmo de aprovação de um projeto, sem dúvida nenhuma. Agora, esse crime eu tenho que passar pelo Estado e pela União. Agora, isso não acontecia, não é isso? O Estado, por exemplo, nesse momento, o Estado, tudo que foi apresentado de projetos, projetos foram feitos por pessoas que sem nenhum, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma condição ou sem nenhuma capacidade, não. Tem certeza absoluta que os projetos que foram, que deram entrada na Secretaria de Meio Ambiente e que foram pessoas das das companhias mineradoras, são pessoas responsáveis e e que vão ser responsabilizados, essa que é verdade, nós não podemos em momento algum tirar a responsabilidade das da empresa da Vale Rio Doce, sem dúvida nenhuma, é responsável, sem dúvida nenhuma, agora, vem a parte da fiscalização que esse caos que nós estamos vivendo, ainda hoje vivemos isso. Agora, prefeito, ainda falando sobre fiscalização, o prefeito de Brumadinho, o Avimar de Melo, né? O Neném da Asa do PV, ontem na primeira entrevista que ele deu após essa tragédia, ele tirou da prefeitura a responsabilidade sobre essas fiscalizações, não deveria ser um trabalho conjunto entre cidade, estado e também governo federal? É, pra vocês terem uma ideia, hoje a mineração, uma grande parte, o melhor, a sobrevivência dessas cidades mineradoras está na mineração, não é isso? É o cara de Brumadinho, é o cara de Nova Lima, é o cara de Itabirito, Mariana, Ouro Preto e, vamos dizer assim, Itabira, não é isso? É, muito bem. Então, a sobrevivência é nós, só que até agora, há um ano atrás, nós não tínhamos direito nem de fiscalizar, nós não podíamos nem fiscalizar nem os recursos, que a maior parte da CEFEM fica com os municípios, isso é impedido, a gente não tinha, é Estado e União, o Estado cruzava os braços e a União também, sem nenhum pessoal capacitado pra poder fazer isso, ou um número muito reduzido, eu posso falar isso, não é isso? Então, o município não tem, não tinha essa condição, porque não, não tinha entrada pra poder participar disso. O novo, uma modificação agora e cabe agora aos municípios, mesmo aqueles que estão, tem recursos menores e cabe a associação que eu presido, vamos dizer assim, eh de um debate e até mesmo a gente criar um fundo para que numa que que evite eh o até mesmo que possa corrigir possíveis erros de órgãos, tanto do Estado como da União. Prefeito, eh em relação ainda essa questão dos municípios, muitas vezes quando a mineradora chega à cidade, isso é comemorado pelo prefeito, comemorado muitas vezes. Falta as prefeituras também um olhar mais crítico à chegada dessas mineradoras, falta as prefeituras observar, por exemplo, onde essas barragens estão sendo construídas, embora essa não seja necessariamente uma atribuição da prefeitura, uma responsabilidade da prefeitura, mas falta isso, pra gente fica a sensação muitas vezes de que a mineradora chega ao município e ela faz o que bem entende por lá e que às vezes o prefeito pensando até na arrecadação que isso representa e nós aqui não podemos ser também simplistas a ponto de pensar que essa arrecadação não faz diferença porque isso é responsável muitas vezes pelo avanço econômico do município, mas fica pra nós também a sensação de que a mineradora chega e faz o que bem entende na cidade agindo como se ela fosse dona daquele território que na verdade é de todos é uma impressão que tá errada ou tá correta a a na opinião do senhor? É, em razão da pobreza que hoje os municípios de Minas Gerais ou no Brasil acabam passando os recursos pequenos, qualquer empresa que fala se instalar no município, né? A primeira preocupação sempre foi aquela de de comemorar sem dúvida nenhuma, não é isso? Que ela vai gerar empregos, não é isso? Ela gera receita, isso acontece não só aqui aqui em Minas Gerais, mas em todos os Estados brasileiros acontece isso, né? É claro que a gente nessa comemoração a gente tem que ter esse cuidado, tinha que ter esse cuidado de tá também com um setor eh pra fiscalizar, né? Como acabei de falar aqui agora de pessoas eh gabaritadas pra poder eh acompanhar essas eh vamos dizer assim essas autorizações que vêm do governo de Estado, não é isso? Agora o maior responsável por isso sem dúvida nenhuma começa na União, depois da União vem pro Estado, não é isso? O Estado faz análise e quando chega no município pelo o o fato do prefeito tá sabendo, já foi aprovado pelo Estado e pelo pela União, já tá certo, ele fica numa situação praticamente impedida. Não dá nem pra botar a boca no trombone, prefeito, reclamar, vir pra imprensa, a gente tem sempre espaço aberto pra isso em todos os veículos de comunicação. Rodrigo, eh infelizmente teve que acontecer essas tragédias, né? Para que agora todos os municípios estejam realmente nessa situação, infelizmente aconteceu, não é isso? Eh hoje mesmo não tem uma reunião com meus secretários, eh essa semana ainda vamos ter uma reunião na Associação dos Municípios Mineradores, até mesmo com a assessoria, né? Eh nós já temos hoje pessoas responsáveis, até mesmo convidados, tem pessoas trabalhando conosco na associação, eh hoje já com capacidade de poder ajudar a analisar esses projetos, não é isso? Essa que é a grande verdade. Mas até então, não é isso? E como não havia eh acidentes da do tamanho desse de 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 vamos dizer assim de Brumadinho e também de ouro e de Mariana, né? Eh havia sim uma comemoração que é mais que é normal, mas o que não pode mais acontecer é isso. Nós jamais um município ou até mesmo vocês da imprensa ao tomar conhecimento que ele tá tendo qualquer tipo de instalação de qualquer mineradora, vocês vão procurar. Uma coisa eu posso garantir, não é isso? Tudo aquilo que a nossa legislação exige, exige, eu tenho certeza, não estou aqui pra defender nenhuma mineradora, muito pelo contrário, que eu sou o maior cobrador de mineradora sou eu, com as ações que eu entrei, contra a Vale e o Doce, contra outras outras e outras empresas, não é isso? Eu estou aqui pra dizer que ela essas essas empresas cumpriram aquilo que a legislação federal e estadual exige, sem dúvida nenhuma, não é isso? Então você acompanha essa parte aí. Prefeito, então, enquanto presidente agora da Amig, o que que o senhor acha que os prefeitos dessas cidades que convivem com essas barragens, com essas mineradoras, devem fazer a partir de agora pra que novas tragédias possam ser evitadas? É, eu acabei de dizer aqui justamente isso. Primeiro, eu tenho certeza absoluta, embora já existe isso, né? Já existe, eh, essa, essa, já vinha existindo depois da de Mariana, já é uma preocupação, não tem nenhum licenciamento posterior aí, vamos dizer assim, de nenhuma mineração até agora depois do 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 ocorrido eh com Mariana, porque acredito eu que pelas informações que eu tenho, tem praticamente dez anos, dez anos que não tem nenhuma mineração que se instalou no nosso estado ou qualquer parte do país eh nesses últimos dez anos, sem dúvida nenhuma. Então, com isso, o que que acontece? Daqui pra frente, eh, não somente, vamos dizer assim, eh, o estado, como também os poderes, o poder legislativo, que como eu acabei de dizer aqui, tem essa responsabilidade na indicação dos seus membros pra fazer parte desses conselhos, não é isso? O município praticamente ele é, ele é, ele é esquecido, pra vocês terem uma ideia, na discussão agora desse marco regulatório, eh, os municípios não foram ouvidos, vamos dizer assim, foi um décimo, foi uma medida provisória que foi, saiu do ministério, se não a briga nossa, nós estaríamos ainda hoje com dois por cento de alíquotas sob minério e nós conseguimos uma vitória três e meio, não é isso? Da mesma forma também, nem o próprio departamento foi ouvido a respeito dessa discussão do marco regulatório, pra vocês terem uma ideia. Então, daqui pra frente, sem dúvida nenhuma, eu acho que é obrigação, obrigação de os municípios estarem preparados, usar mais associação dos municípios mineradores, participar das nossas reuniões, não é isso? Como a gente tem feito, eh, de simpósio, essas coisas todas, pra poder trabalhar e ajudar e evitar. Eu tenho certeza que em razão desse desastre que aconteceu, eh, não, não nas atuais, né? Claro que vão, vai ter uma fiscalização constante aí, nessas barragens que estão aí, eh, em funcionamento, né? Mas daqui pra frente, com sem dúvida nenhuma, acho que é obrigação e vai, vai acontecer isso. Prefeito, em relação especificamente a situação do seu município, que é Nova Lima, uma cidade também que a atividade mineradora historicamente, eh, garantiu o sustento da cidade, eu queria perguntar pro senhor, como é que tá a situação das barragens que existem por lá? A gente até recebeu uma informação aqui agora há pouco de que parece que pode ter duas duas barragens lá que que estariam em risco, o senhor confirma essa informação ou pergunto pro senhor a situação por lá está pelo menos por hora tranquila? Vou falar que por hora tranquila que um acidente, um desastre, ele acontece às vezes até mesmo, né? Tem vários fatores que podem levar a isso, não é isso? A gente sabe perfeitamente disso. Eh, no Cade Mariana mesmo, houve até mesmo, eh, um início, uma, uma notícia que teria sido provocada ali por aquela barragem, foi por um temor de terra, não é isso? Então, cê não pode evitar, o que precisa da natureza. O que eu posso garantir o seguinte, tanto a Vale do Rio Doce, quanto a a Anglo Gold, eh, tem aí feito, eh, vamos dizer assim, monitorado, eh, essas barragens, né? E o município a partir da agora, vamos montar realmente uma, uma equipe pra estar junto e até mesmo olhando toda a documentação e todas essas licenças e essa, vamos dizer assim, esse supervisionamento, eh, eh, da, 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 da situação de cada uma. A partir da tragédia de Mariana, Nova Lima, por exemplo, ainda não tinha montado uma equipe pra isso? Não, pelo fato da gente ter, eh, esses dados, tanto do governo do estado, como do próprio, da, das próprias empresas, que são as grandes responsáveis, né? Que em momento algum, né? E praticamente, vamos dizer assim, então, a Anglo, por exemplo, ela tá com, com, com suas, tem uma exploração em Nova Lima, né? Não explora minério em Nova Lima, mas há muitos anos que não faz isso, né? Então, são coisas já de mais de dez, quinze anos atrás, sem dúvida nenhuma. E da Vale Rio Doce, as que nós temos aí, eh, tão realmente funcionando, mas todas elas, eh, sendo, eh, 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 visitadas constantemente pelos órgãos do estado e do, da, da própria empresa, que é a grande responsável por isso. Mas a partir de agora, cabe a nós, né? Tomar essas medidas também pra poder evitar e contratar pessoas altamente qualificadas. Não adianta colocar um engenheiro que não seja um geólogo, que não tenha conhecimento nenhum, vai passar só olhar e voltar, né? Esse é um grande problema que tem. E a gente vê muita gente, dizendo, dando palpite sem nenhum conhecimento, né? Isso? Falando coisas que não, não tem fundamento nenhum. Muito se, se discute, prefeito, em, em relação a esse modelo de mineração, especificamente do minério de ferro, que é esse formato da barragem de rejeitos, né? Que mais uma vez se rompeu agora na cidade de Brumadinho, lembrando da tragédia anterior lá de Mariana. Ah, na opinião do senhor, falta as mineradoras investir em pesquisa de fato, a gente trouxe hoje um dado sobre o lucro só do primeiro trimestre da Vale, no ano passado, que foi de mais de onze bilhões de reais, falta a essas mineradoras que tanto lucram as custas da riqueza mineral do nosso estado e dos nossos municípios, pesquisar, trabalhar efetivamente em alternativas que não essa barragem de rejeitos que tá se tornando essa bomba relógio na cabeça, literalmente, de muitos de nós aqui no estado? Pelo que nós sabemos, já existe hoje, não aqui em Minas Gerais, mas no Pará, a própria Vale Rio Doce, já tem um outro sistema, né? Uma tecnologia a seco, né? A seco, justamente. E que, pelo que eu estou sabendo também, aqui em Minas Gerais, eles já estavam trabalhando, estão trabalhando também pra poder fazer isso, mas a preocupação nossa é com as barragens já existentes, não é isso? E vamos dizer assim, essa essa barragem que houve somente esse rompimento, ela esse licenciamento que está sendo aí falado a repito do estado, ela justamente pra tirar esse rejeito e se aproveitar em outras coisas. Então, tava tendo uma autorização, embora não tenha iniciado, já justamente pra poder fazer isso, tá certo? Desvaziar aquele, aquela barragem com o aproveitamento desse material, não somente parte dele ser transformado também em minério de ferro e outra parte pra outras atividades. Prefeito, em relação ainda a tragédia, a forma como ela aconteceu, não seria viável que as prefeituras onde, né? Essa dessas cidades onde existam, é onde existe essas essas barragens criassem planos de segurança com sirenes, ontem a gente viu que existia a possibilidade de uma nova barragem se romper em Brumadinho e às cinco e meia da manhã a sirene foi tocada, houve movimentação, enfim. Mas isso não poderia ter evitado essa tragédia que foi tão grande lá em Brumadinho, se tivesse tido esse plano antes, talvez pros moradores? É, em Nova Lima, a Vale já instalou, o está instalando já antes desse acontecimento, né? Já uns dias atrás mesmo, na localidade de São Sebastião de Águas Claras, já havia-se uma preocupação muito grande daqueles moradores, porque estavam lá funcionários da Vale, rodando o povoado, eh, pra instalação dessas sirenes. Então, a Vale já estava fazendo isso, vamos dizer assim, eh, eh, em alguns pontos que poderiam ser afetados por qualquer acidente que fosse o caso, né? Então, já existe essa preocupação e aumenta mais ainda da nossa parte do prefeito de verificar se esses pontos são aqueles que são necessários pra isso mesmo. E ontem, por exemplo, essa parte aí da de ter essa, essa, essa falha, dessa, eu não tenho contato com o diretor da da Vale, mas eu tenho certeza que, eh, da forma que aconteceu, né? Eu tenho certeza que foi atingida a parte central aonde poderia comunicar com a população do do desse desse acidente que aconteceu lá, né? Porque com certeza a Vale deveria ter sim, como aconteceu depois, né? Na noite de 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 sábado pra domingo, ela foi acionada, né? E sem dúvida nenhuma. Então, ali foi o que em questão da energia e outra série de problemas, foi, foi, eh, não deu condições de avisar, ah, aquilo que tava acontecendo e que iria acontecer essa tragédia, né? E em São Sebastião das Águas Claras, um local que a população lá já tem uma marca histórica também, porque foi a cerca de vinte anos, né? Nós tivemos com outra empresa, mas tivemos um rompimento de barreira, de de barragem por lá, né, prefeito? Eu estava com o prefeito naquela ocasião, né? Foi também uma situação muito difícil, depois a Rio Verde saiu, não é isso? Eh, a Vale acabou adquirindo justamente aquela ali, a empresa e até hoje já tem ainda algumas, alguns, alguns anos ainda na região, ainda principalmente na parte aí, parte ambiental. Ô prefeito, enquanto presidente da Associação Mineira dos Municípios Mineradores, o senhor já foi procurado por essa nova gestão do governo de Minas, por representantes do DNPM, que é o departamento nacional eh que cuida justamente dessa questão eh da produção mineral no Brasil, o senhor já foi procurado pra ser ouvido, pra ser eh 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 pra pra dar a sua opinião, as suas impressões, o senhor é um prefeito experiente, o senhor tá já no quarto mandato, se não me engano, né? Sexto. Sexto mandato à frente da prefeitura de Nova Lima, eh vive essa realidade há muitos anos, o senhor já foi procurado por por pelo novo governo de Minas e também pelo novo governo federal? Associação teve oportunidade justamente com a região, com a associação da região metropolitana, a Grambel, tanto a Grambel como a MIG, de antes da posse do 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 Romeu Zema, do governador, né? De fazer uma visita e nessa visita nós passamos algumas informações que o próprio governador não tinha conhecimento, até da arrecadação, não é isso? Eh da receita do do dos municípios e do estado, que o estado também é parte interessada. E a gente sabe perfeitamente que nesses vinte e seis dias de de governo, né? Vamos dizer assim, eh não teve, eles não tiveram tempo. Governo federal, nós deixamos já praticamente já marcados, não, não tava na pauta, o problema desse rompimento dessa barragem ou das barragens, não é isso? Mas já está marcado para agora dia seis, me parece, uma ida Brasília, onde nós vamos estar aí provavelmente com o ministro de Minas de Energia e todos esses assuntos vão ser levados, não somente dessa da da insegurança, como também a respeito de dívidas que a Vale tem com os municípios, que tá sendo levantada, não é isso? E uma forma de cobrança e mais ainda, né? Eh a respeito de de dar condições para que a agência de mineração tenha condições de fazer um trabalho sério, coisa que não tinha nos governos anteriores, sem dúvida nenhuma, ou é? Contratando pessoal altamente qualificado, como tá acontecendo, não é isso? E dar condições pra essa fiscalização. Pra vocês terem uma ideia, Minas Gerais, quantos fiscais tem pra poder olhar Minas Gerais? Quantos? Me parece que são quatro. Quatro fiscais pro estado todo. Quantas mineraduras nós temos? Quantas minas nós temos em Minas Gerais? Só barragens são quatrocentas. São quatrocentas. Então, uma falta de respeito, infelizmente, isso é o governo federal. Mas por que que não consegue? Porque é um quadro inchado, aonde eh praticamente um número de apadrinhados que pra não fazer nada nos governos é muito grande, não é isso? E acaba tirando condições até mesmo da contratação de pessoas pra poder fazer esse trabalho. Prefeito Vitor Penido tem um seguidor nosso aqui na nossa live no Facebook do Jornal Tempo, Adriano Faria, que tá dizendo aqui que tomara que se eu consiga evitar junto aos órgãos públicos eh pra que isso não aconteça em Nova Lima, essa situação de rompimento de barragem. Então, quero registrar aqui a opinião dele, né? E a torcida dele enquanto cidadão ao que parece um cidadão nova limense pra que isso não ocorra lá no município do senhor. Pra gente encerrar, prefeito, no começo da entrevista aqui, o senhor eh classificou esse essa tragédia, esse acontecimento lá de Brumadinho como um acidente. Aí eu retomo isso e pergunto pro senhor, na opinião do senhor, o que houve em Brumadinho, o que houve em Mariana, esses sucessivos problemas que nós estamos vivendo em Minas? Isso é acidente ou é crime ambiental? Ou um crime contra a vida, em última instância, inclusive, até pelo número de mortos que se anuncia em Brumadinho? A gente sabe perfeitamente que toda e todos os setores que exigem o ser humano, a mão do ser humano, cê sabe que nós são falíveis de erros, não é isso? Acontece, nós erramos, né? Com certeza, nos cálculos de pessoas altamente qualificadas, né? Pode, pode ter tido, né? Alguns equívocos e acabou provocando isso, sem dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, essa essa de Brumadinho tá numa fase ainda de investigações, não tá certo? Pra saber aonde que estava o erro, é muito difícil você imaginar o seguinte, debaixo dessa dessas barragens, estava ali o escritório, o refeitório, vamos dizer assim, onde estava ali aquelas pessoas que eram responsáveis até mesmo pela fiscalização daquelas barragens. Imagina, mas eles tinham todos esses projetos na mão. Cê acha que eles iriam sabendo de algum risco que eles iam ficar ali? Jamais. Eles já teriam chamado e não estariam ali, não é isso? Então, é um assunto que exige, né? Eh essa investigação, eh a a Vale doce, sem dúvida nenhuma, ela ela é responsável, eu tenho certeza absoluta que ela tem que ela vai arcar com todos esses prejuízos, embora vida humana não se recupera, não é isso? Mas aquilo que está aí de estrago que foi que aconteceu tanto em Mariana como eh em Brumadinho, ela tem obrigação e os nossos tanto o poder judiciário, como os órgãos ambientais, como os governos, tanto governo federal estadual, de cobrar isso e eu tenho certeza que eles vão arcar com isso como cê acabou de falar, uma empresa que tem um lucro astronômico, vamos dizer assim, ela tem que ter um fundo pra poder cobrir possíveis danos, como é o caso que aconteceu, tanto em Brumadinho, como na na no caso de Mariana. Quanto a Nova Lima, eu agradeço essa essa esse esse ouvinte da da Rádio Super, né? E posso dizer o seguinte, que não vai, não, olha, não tem faltado da nossa parte eh o amor pelo que eu tenho pela cidade minha, que eu nasci foi nela, tanto que eu sou prefeito pela sexta vez, né? Eh de tudo é aquilo que possa trazer algum risco, eu estar realmente na frente e procurando corrigir e até mesmo cobrar, que essa é uma obrigação minha, eu não sou prefeito eh pra mim ter título de prefeito, eu sou prefeito, estou como prefeito pela sexta vez, pelo amor que eu tenho por Nova Lima, que se não uma pessoa com setenta e seis anos de idade não estaria disputando o sexto mandato e eu entrei com a intenção, com um objetivo, justamente de tirar aquelas pessoas que estragaram, acabaram, que arrasaram a cidade de Nova Lima, Nova Lima foi destruída, graças a Deus não foi pela mineração, né? Foi por mãos humanas de pessoas totalmente despreparadas, irresponsáveis e todo o dinheiro que as empresas mineradoras jogaram dentro da cidade não foi revestido em favor da pobreza ou das pessoas mais simples, mais humilde e graças a Deus Nova Lima hoje, ela está realmente em dia com todos os seus compromissos, embora pegamos uma situação, uma cidade endividada, com mais de cem milhões de passivo trabalhista, tá certo? E conseguimos pôr a casa em em ordem, em ordem e essa parte de de até mesmo de investigação dessas barragens, nós estamos já está marcado desde desde sábado, já convocando, convoquei todos os meus secretários, pra quem possa discutir isso e até mesmo ter conhecimento, um conhecimento mais profundo da das aprovações e se for o caso até mesmo suspender, embora eu tenho certeza que não vai acontecer isso, porque o que tem sido feito em Nova Lima eh e nas regiões não traz esse transtorno sem dúvida nenhuma. Sei que tem um problema sério em Riacima também, que tem que ser olhado, que atinge Nova Lima uma parte da cidade, que é obrigação minha, está com 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 a prefeita de de Riacima, juntamente com o estado, pra poder fazer uma uma vamos dizer assim, uma fiscalização e até mesmo auditoria se for o caso. Muito bem, conversamos com o prefeito de Nova Lima e presidente da Amiga Associação Mineira de Municípios Mineradores, Vitor Penedo, eu queria agradecer a participação do senhor, seja sempre bem-vindo à Rádio Super. Talita, eu agradeço demais, tanto você, o Rodrigo, né? Eh posso dizer pra vocês que mais uma vez estou aqui e fico hoje, não eu, né? Todos nós numa tristeza muito grande eh pelas fazidas que se foram, né? Eh sei que o prefeito que é meu amigo de Brumadinho eh ele está hoje uma na fase muito delicada porque o município eh sem dúvida nenhuma vive da mineração eh tem seu a parte da saúde, a parte da educação, tem todos os setores da parte da limpeza, né? E que a partir de agora todos nós temos que estar de mãos dadas pra tentar ajudar a resolver os problemas também, não é isso? Não somente da destruição dessa da região, mas também nessa parte aí orçamentária que é um problema seríssimo para o município também.